Uma doença degenerativa condenou a América Bassa a ficar entre as paredes da sua casa em Alfrívida. Aos 64 anos estava preso devido a dificuldades em se deslocar e as suas saídas resumiam-se a ações de fisioterapia na Santa Casa de Cachal Branco, onde ia sempre acompanhado. A história deste antigo operário dos Lanifícios chamou a atenção de um grupo de mulheres de Valde Pousadas, que se organizou para realizar um peditório para a compra de uma cadeira elétrica. Primeiro foi nos Lentes Cais e depois darmos uma voltinha nas cacharas todas, a Monte Fidal, Coprais, Valde Pousadas, Alfrívida, cebolares de cima e cebolares de baixo. Não era consoante a hora que dava mais jeito, porque algumas pessoas estão a trabalhar e então nós organizávamos a hora que era mais fácil. À tarde, na parte da tarde sempre, final da tarde. O problema que se arrastava há muito ficou resolvido em poucos dias com a ajuda de muita gente de várias aldeias vizinhas dos concelhos de Cachal Branco e de Vila Velha de Rodão. Foi um dia para cá, fomos um dia a cada terra, uns 5, 6 dias mais ou menos. Portanto, numa semana resolveram o problema? Numa semana resolvemos o problema, sim, numa semana resolvemos o problema, que foi muito bom. E agiram, reagiram muito bem, sim, aceitaram muito bem e pronto, e toda a gente participou, umas mais e outras menos, cada um conforme aquilo que pode, não é? Dentro das suas posses, mas aceitaram muito bem, foi muito bom. Américo Cabá se enfrenta a uma doença degenerativa depois de durante anos ter lutado com problemas renais. Fez modelos sete anos e fez o transplante de renal há sete anos também. E agora apareceu-lhe esta doença complicada e ele não anda com nada, como as senhoras veem, e é assim a minha vida. Sim, pronto, anda assim, não sai de casa, não vai à horta. Sim, agora já vai, já hoje abalou daqui e eu agradeço muito às pessoas que foram a pedir a este depredador para comprar aqui uma carinha para ele. E eu agradeço às pessoas que também deram, pronto. A cadeira ajuda nas deslocações junto à casa e previne as quedas que sofria quando tentava andar. Sim, ele cai muitas vezes e não consegue dar bala daqui para uma casa nenhuma que ele não consegue andar, pronto. Tem muitos nervos e também não abalou daqui, pronto. Mas agora já consegue? Agora que já consegue com isto, consegue. E muito obrigado por tudo. Apesar das dificuldades também em falar, Américo Cabasso manifestou a sua felicidade com esta ajuda e fez questão de agradecer a todos os que contribuíram para esta causa. Uma ajuda que não resolve tudo, mas minimiza seguramente o sofrimento desta família.